O carnaval que vai ficar na história Trabalho na memória Na mensagem que o cantou Fala em vocês o que quiserem Trabalho mais os que vierem Azul e branco eu sou Sim, sou eu Muito bom, protege que vale ouro Alô, alunos do samba Com unidade a cantar Com um filho de amor Alunos do samba De azul e branco Cantando de ouro É tudo aqui, eu sou o samba Com um salve estampado no rosto Por trás desse amor se sente uma dor De quem traz umidade Uma simples curiosa no coração Tem a felicidade Disfarçando o sol Desde a explosão do universo Um lindo paraíso se ergueu Mas a ambição é ter a riqueza Só hoje você aparece A inocência de uma criança Traz no mundo a imensa Dividir o bem Saber compartilhar Um pensamento melhor Pra ganhar e chegar Cada um de nós tem o seu favor Me aceite do jeito que eu sou Dividir o bem Saber compartilhar Um pensamento melhor Pra ganhar e chegar Cada um de nós tem o seu favor Me aceite do jeito que eu sou Tanto dever Tanto dever Tanto jornal A impoerência do bem e do mal A mídia vai tentar manipular Mas pra saber Quem vai acreditar Jogar a gente Use a felicidade E não resista dos seus ideais Perante a lei de Deus Todos somos iguais Eu sou um vencedor Comunidade Sou eu Um infinito de amor Alunos do céu Eu sou um vencedor Mas fala da minha É mais do que o seu Alunos do céu Eu sou um vencedor Comunidade Sou eu Um infinito de amor Alunos do céu Dias de preto Cantando de novo Tem tudo que vê Luz e ouro Vem comigo Usa E o estampado no rosto Por trás do amor Desconde uma paixão Que traz um instante Uma simples pureza No coração Tem a felicidade Uma consciência E a consciência E a explosão E a explosão do universo O lindo paraíso Se ergueu Mas com a missão Deu a riqueza Só o exame Deu a riqueza Deu a riqueza Deu a criança Que traz uma multa esperança Dividir o bem Saber compartilhar Um pensamento melhor Pra quem ele chega Cada um de nós Tem o seu valor Me aceita do jeito que eu sou Dividir o bem Saber compartilhar Um pensamento melhor Pra quem ele chega Cada um de nós Tem o seu valor O acende do jeito que eu sou Tá no dever Tá no dever Tá no jornal A influência do bem e do mal A mídia vai tentar relinquir Basta saber Quem vai acreditar Juga pra querer Luz da felicidade Mas a gente Não resista Dos seus ideais Perante a vez de Deus Todos somos iguais Se ocorre, se goste Viva com amor Se oi nos temos O que? Eu Sou um velho Comunidade Comunidade a cantar Sou eu Um efeito O infinito de amor Alunos do céu A escola devida É a chão por toda a vida Dessa gente Vamos lá Comunidade Comunidade a cantar Sou eu Um efeito O infinito de amor Alunos do céu Essa lenda de azul e branco É cantando de novo Vem tudo o que reduz É roubo Vem tudo o que reduz É roubo Voltei 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 Voltei